e o resultado da quarta rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Orofino ocorrida neste sábado e domingo. Professor e coordenador de futebol, Giovanni César da Silva traz as informações sobre os jogos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora de Orofino, a todos que estão acompanhando aí o informativo Difusora, nesse final de semana aconteceu mais uma rodada do Campeonato Municipal, no sábado às dezesseis horas no estádio municipal, a equipe do Atlético Carioca venceu a equipe do Testrim por dois a zero e no domingo a equipe do Flor do Norte empatou com a equipe Vaca Louca pelo placar de três a três e nesse final de semana devido ao feriado dia quinze não vai haver rodada do Campeonato Municipal. Com isso nós antecipamos essa rodada pra quarta-feira agora dia treze do onze jogos no Campo do Alto. Às dezenove horas jogam a equipe Cabala contra a equipe do Colorado e às vinte e trinta jogam Borges e Baleia. Quero aqui convidar novamente a população de Rufino que estão aí acompanhando a Rádio Difusora que venham prestigiar o nosso futebol que até o dia quinze de dezembro que vai ser a grande final no estádio municipal as bancadas venham estar lotado de pessoas que são amantes do futebol que querem ver bons jogos. Então fica aqui o meu convite que todos possam voltar prestigiar o nosso futebol porque nós estamos fazendo aqui nosso departamento de esporte de Rufino nós estamos fazendo o melhor o melhor para que todos venham assistam e saiam satisfeitos. Muito obrigado aí a Rádio Difusora pela divulgação pelo apoio que tem nos dado.